Bom dia pessoal, nós somos moradores do Conjunto Antônio Madeiro, mais conhecido como Morro, aqui em Jacaré dos Homens. Nós estamos aqui para fazer um apelo às autoridades responsáveis pelo abastecimento de água de todo o estado de Alagoas, que notem a gente, né? Infelizmente a cidade inteira está com o abastecimento funcionando normalmente e o nosso bairro há mais de 15 dias tem famílias que estão há mais de 17 dias sem água. Então, lá onde a gente mora, residem mais de 200 famílias, tem trabalhadores, tem crianças, idosos, tem animais e a gente sabe que água é vital, água é fonte de vida e para tudo que a gente for fazer, a gente precisa de água. Então, tenho aqui alguns dos moradores lá do nosso bairro, então, por favor, Casar, a gente já procurou o escritório da Casar aqui do nosso município e o que foi nos informado foi que o problema não estava mais dentro da alçada dele, que a gente tinha que procurar outras pessoas que também trabalhassem para casar, mas que tivessem uma alçada mais ampla para solucionar esse problema. Então, pelo amor de Deus, a gente pede até pelo amor de Deus, se puder, olhem para a gente, a gente não é invisível, não. O talão chegou essa semana e o preço não diminui. É um absurdo. A gente está pagando 30 dias e não está usando nem 5. Então, casal, por gentileza, tome as providências.